Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação aqui nos meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você chega ao Youtube, ao blog, ao Facebook e Instagram. É, liturgia referente ao dia 6 de fevereiro de 2024, terça-feira, dia dos Santos Paulo Mic e companheiros mártires, dentro da quinta semana do tempo comum, quando temos vivenciado o ano B, onde a ênfase é o Evangelho de São Marcos. A cor é vermelha porque nós estamos numa missa, neste dia, em memória de mártires. Cor vermelha, estou simbolizando aqui com a cor vermelha. No rito temos o ofício de memória. Vamos então nos concentrar nesta missa em memória de São Paulo Mic e companheiros, que faleceram em 1597, foram mártires em Nagasaki, Japão, em número de 26. Eram seis missionários franciscanos e espanhóis, três catequistas jesuítas japoneses e 17 leigos japoneses. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos reis, capítulo 8, versículos do 22 ao 23 e 27 ao 30. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste, Aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Vamos ao salmo responsorial, é o salmo 83 ou 84, vai depender se é da bíblia hebraica ou da tradução latina. Versículos 3º, 4º, 5º, 10º e 11º, refrão é o versículo 2º. Quão amável ao Senhor é vossa casa, repitamos, quão amável ao Senhor é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável ao Senhor é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa e a andorinha ali prepara o seu ninho para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo, vossos altares, ó meu rei, meu Senhor. Quão amável ao Senhor é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Vede a face do eleito vosso ungido. Quão amável ao Senhor é vossa casa. Na verdade, um só dia em vosso templo, vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável ao Senhor é vossa casa. Repitamos, quão amável ao Senhor é vossa casa. Vamos agora ao Evangelho, a aclamação do Santo Evangelho e depois a proclamação. Com Marcos, capítulo 7, versículos do 1º ao 13. Marcos, capítulo 7, versículos do 1º ao 13. Vamos aclamar primeiro. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vossa Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram, então, a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe. E ainda, Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe O sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É Jesus dando uma reprimenda nos fariseus, não é? É, gente. Vamos lá então a reflexão, a interpretação do texto. Na Bíblia pastoral diz o seguinte, Jesus desmascara o que está por trás de certas práticas apresentadas como religiosas e toma um exemplo concreto referente ao quarto mandamento. Corban era o voto pelo qual uma pessoa consagrava a Deus os próprios bens, tornando-os intocáveis e reservados ao tesouro do templo. Aparentemente Deus era louvado, mas na realidade os pais ficavam privados de sustento necessário, enquanto o templo e os sacerdotes ficavam ainda mais ricos. Olha aí Jesus colocando o dedo na ferida desse evangelho. Outra explicação é do dia a dia com o evangelho 2016. Os fariseus e alguns mestres da lei censuram os discípulos de Jesus por não observarem algumas regras de higiene que fazem parte da tradição oral. Jesus declara-lhes que essa tradição apresentada como de origem divina é ao contrário de origem humana e portanto não pode ser imposta como de origem divina. Depois chama a atenção dos fariseus que se baseiam numa observância puramente exterior que por conseguinte não é agradável a Deus. Eles me prestam culto inutilmente. Por fim, acusa os adversários de manipular a lei de Deus colocando essas tradições orais acima da lei de Deus. Crêem estar agradando a Deus quando na verdade estão desprezando o próximo. Jesus por isso é categórico ao afirmar para transmitir sua própria tradição vocês invalidam a palavra de Deus. Meu Deus! É, Jesus põe o dedo na ferida. É, gente não é fácil os fariseus querem sempre enganar Jesus e Jesus está pronto a responder. Aqui no livro Palavra e Vida 2013 Jesus responde aos fariseus que criticavam seus discípulos com as palavras do profeta Isaías Este povo honra-me com os lábios mas seu coração está longe de mim. A atitude dos fariseus foi reprovada por Jesus pois estes estavam esses estavam muitas vezes apegados às tradições humanas sem se importar de fato com a pessoa humana. Nós cristãos temos a grande responsabilidade de viver a verdadeira vontade de Deus que é amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se não agirmos assim corremos o risco de invalidar o mandamento de Deus e estabelecer nossa própria tradição como se fosse de Deus. Agora vamos aos santos do dia 6 de fevereiro é dia de São Paulo Mick e companheiros faleceram em 1597 mártires em Nagasaki Japão Vamos às informações do site A12 Paulo Mick nasceu em 1564 era filho de pais ricos e foi educado no colégio jesuíta em Anzikiyama no Japão a convivência no colégio logo despertou em Paulo o desejo de se juntar à companhia de Jesus com esforço conseguiu ordenar-se sacerdote o primeiro japonês da companhia mas o imperador japonês não era admirador do cristianismo por causa da conquista da Coreia pela Espanha o Japão motivou uma perseguição contra todos os cristãos ocidentais os católicos foram expulsos do país mas muitos resistiram e ficaram só que a repressão não demorou primeiro foram presos seis franciscanos logo depois Paulo Mick com outros dois jesuítas e 17 leigos os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações enquanto seguiam para o local onde seria executada a pena de morte por crucificação alguns dos companheiros de Paulo Mick eram muito jovens adolescentes ainda mas enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem do líder a elevação sobre a qual os 26 heróis de Jesus Cristo receberam o martírio pela crucificação em fevereiro de 1597 ficou conhecida como Monte dos Mártires reflexão do padre Evaldo César de Souza que escreveu esse texto antes de morrer São Paulo Mick afirmou se cheguei a este grave momento espero que ninguém tenha dúvidas quanto a minha sinceridade ou pense que eu estou mentindo por isso eu lhes digo não há outro caminho de salvação a não ser Cristo Jesus oração bendito seja Deus que concedeu a São Paulo Mick e seus companheiros o grande dom da firmeza apostólica concedei-me ser sempre um corajoso apóstolo de vossos caminhos por Cristo Senhor nosso amém vamos a outros santos santo do dia 6 de fevereiro vamos saber mais sobre outros santos de 6 de fevereiro vejamos aqui temos São Gastão foi bispo e faleceu em 540 foi enviado por São Remígio bispo de Reims para Arras França catequizou o rei Clóvis restabeleceu a igreja local e a dirigiu durante cerca de 40 anos santo do dia 6 de fevereiro santo amando de Arnon bispo do ano 679 foi eleito bispo após longos anos de vida eremítica pregou missões na região de Flandres e ao longo do Danúbio morreu no mosteiro de Arnon na França por ele fundado santo do dia 6 de fevereiro 6 de fevereiro é dia de São Brinolfo ao Gotson bispo faleceu em 1317 foi bispo de Iscara na Suécia santo do dia 6 de fevereiro santo Afonso Maria Fusco presbítero ou seja padre sacerdote faleceu em 1910 fundou em Angre na Itália a congregação das irmãs de São João Batista santo do dia 6 de fevereiro São Mateus Correia presbítero e mártir faleceu em 1927 durante a perseguição contra a igreja esse sacerdote se recusou a revelar um segredo de confissão e por isso foi fuzilado em Durango no México santo do dia 6 de fevereiro Beato Francisco Spinelli foi presbítero ou seja padre sacerdote faleceu em 1913 Francisco Spinelli foi professor do seminário diretor espiritual e conselheiro de várias comunidades femininas junto com Santa Gertrudes Comensoli fundou a congregação das irmãs adoradoras do Santíssimo Sacramento faleceu em Cremona na Itália Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês meus irmãos e irmãs também do hebraico An Shaddai Deus Todo-Poderoso Deus Onipotente Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino no seu canal no Youtube onde responde as nossas dúvidas diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas sim, não ou espere quando suplicamos algo então a resposta que for melhor será dada por Deus porque é o nosso Pai o Pai quando dá um não ao filho quer o bem para o filho não é isso? e Deus muito mais pois ele é ele é o nosso papai do céu nosso Abba nosso Deus Altíssimo nosso Divino Pai Eterno qualquer resposta que ele nos der em nossas súplicas devemos acatar e saber que é o melhor para nós e agora no aramaico dialeto de Jesus eu clamo Maranata como dizemos nossos católicos ou Maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa a pronúncia o significado é o mesmo vem Senhor Senhor vem um dia ele voltará e será o juízo final reconcilie-se com Deus se você está em pecado peça perdão e acredite você que não crê que Jesus é Deus o Deus o manado que desceu a terra para morrer na cruz por nós e depois ressuscitou e subiu ao céu onde está lá como nosso irmão primogênito como nosso sumo sacerdote nosso mediador aguardando a nossa conversão para que possamos viver juntos para todos os séculos dos séculos após esta passagem provisória pela terra perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna Senhor meu Deus Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo eu quero a vida eterna convosco eu quero a vida eu quero a vida